Essas imagens feitas por pessoas que passavam na rua na hora do acidente mostram uma viatura do CPE de Aparecida com a frente destruída. Também é possível ver viaturas do corpo de bombeiros. No acidente, três policiais tiveram ferimentos leves. Um ficou em estado grave. Todos eles foram levados para o hospital. O acidente aconteceu por volta de 2h30 da tarde desta quarta-feira na Avenida 3, na Chácara São Pedro. Quatro policiais estavam na viatura. Um deles, identificado como Sargento Gerson, acabou morrendo. Outras viaturas isolaram o acesso pelos dois lados da avenida, enquanto policiais aguardavam no local. Segundo informações preliminares, os policiais estavam a caminho de uma ocorrência quando capotaram a viatura. Enquanto isso, policiais militares aguardavam na porta do Hugo, por informações.